Eu gostava de falar numa notícia de hoje, o crescimento no terceiro trimestre, menos 0,4%. Estava a ouvir um título... Mas por onde vai ser pior? Pronto, estava a ouvir um título de novo numa televisão e dizia assim, o crescimento de Portugal foi um dos piores da Europa. Qual foi o crescimento? Menos 0,2, primeiro trimestre, menos 0,3, depois menos 0,2, menos 0,4. Ou seja, vamos neste momento em menos 0,9. A manter o ritmo, teremos, portanto, um crescimento negativo de cerca de 1%. Em 2011. Em 2011. No entanto, um dos piores da Europa, bem, está bem, mas a Europa não está a crescer em termos negativos. E o crescimento menos 1, como digo, é uma recessão em termos técnicos, basta dois trimestres consecutivos em crescimento negativo, mas este 2011 não é dramático, nem é tão mau como alguns previram. Ponto primeiro, para reflexão. Ponto segundo. A direita que está fora da Europa, ó Fernando Rosas, quem é a direita... Estou a ouvir, estou a ouvir. ...também gosta, se estiver desempregado, ter subsídio de desemprego. Também gosta, se estiver doente, ter um Serviço Nacional de Saúde e não tiver dinheiro... Mas não é isso que está a ser posto em causa. Não, mas a questão... Falta dinheiro. A questão é qual é a melhor forma de defender o Estado Social. Também gosta de ter reformas quando chega à idade a que tenha direito por lei. Até eles ninguém diz assim, não quero reforma, não quero subsídio de desemprego, não quero nada disso. Ah, é uma divergência. Mas há condições para sustentar esse Estado Social. Ah, não, o Estado Social, como aconteceu até aqui, não, nem pouco mais ou menos. Está fora de questão. Está fora de questão, claro. É isso que nos devido. E se há anos, como diziam ontem o Dr. Beirão Félix, no programa aqui na TVI, se se tivesse começado a tratar do pilar da Segurança Social complementar do primeiro pilar, ou seja, da garantia do Estado... Bastava um banco ter dificuldades financeiras e já não pagava aos seguros... Isso é a melhor forma de destruir o Estado Social. Depois desta crise financeira, nem a segundo pilar estaria seguro. Olha, mas vão estando seguros. Quais é que vão? Veja lá onde é que os Estados vão buscar os suplementos para as suas necessidades extraordinárias. Os fundos de pensões continuam a existir. Podia não ser preciso, mas os fundos de pensões estão lá. E se há algo que em todo o mundo se tem procurado garantir, são os fundos de pensões privados. Aliás, foi uma das razões para a intervenção, nomeadamente o governo norte-americano, foi a garantia dos fundos de pensões das grandes instituições financeiras, que colapsaram, nomeadamente o problema... Caímos no problema que estava a dizer. Pronto, mas os... Está bem, mas... Olha, mas se entrar em falência, como se viu, pode acontecer aos Estados e aos privados. Claro! Só há uma garantia. Mas é isso que estamos a esquecer. É que o Estado não tem dinheiro para isto tudo. Pois é. E até o coenvelhecimento da população. Olha, a nossa média etária, como se sabe, cada vez baixa, aumenta mais, digamos assim. Em Cabo Verde, sabe quanto é? Onde estive a ser, mas há 24 anos. São países que estão a crescer cá, nem se fala nisso. E, portanto, de facto, cada vez o esforço vai ser maior e o Estado não tem dinheiro para pagar isso. E, portanto, o que eu estou a dizer ao Fernando de Rosa é só... A direita, assumindo que somos direita, não quer, quando vai para o desemprego, não ter nada. Quando está doente, não ter maneira de se tratar. Mas eu não estou a dizer... Porque é a direita que neste país reduziu o tempo de subsídio de desemprego, reduziu o subsídio de desemprego, reduziu o montante do subsídio de desemprego. Mas como forma de salvar o que ainda resta. De maneira de salvar o quê? De maneira de destruir o que ainda resta, que é o que está em causa. Mas não há um problema só de Portugal. Não há um problema só de Portugal.